Abertura Declaro-vos unidos pelo poder do amor e da escolha. A partir do dia de hoje e para o infinito. Toda a história de vida tem um, era uma vez. E foi por isso que esta cerimónia foi inspirada exatamente na história deles. No conto de vida deles, que eles construíram juntos. É sobre isso que vamos começar. Um dos segredos do amor é aquilo que cada casal admira um no outro. Todas as qualidades pelas quais se apaixonaram. O Renato admira o quão em Filipe é competente e vai até ao fim por aquilo em que acredita. Por se entregar de coração a tudo o que faz pelos outros. Admira o talento que tem para reunir os amigos e a família. E como o faz com alegria. Tudo para manter a conexão e criar momentos felizes na vida. Já a Filipe admira o Renato por ser bom ouvinte. Presente, disponível, compreensivo e tolerante. O tempo dele dá sempre para os outros. E escolhe sempre o lado do bem e do melhor para todos. Nem que isso prejudique. Este é o quilómetro zero desta nova vida que constrói de mãos dadas. O ponto de partida. O destino é o Felizes para Sempre. O que é o Felizes para Sempre. Estou aqui para dizer-me que foi muito bom ver o vosso amor crescer. Foi maravilhoso como duas pessoas tão diferentes e únicas se uniram e se tornaram melhores amigos para a vida. Ver como vocês se complementam tão bem e estão constantemente a fazer upgrades e cada vez melhores. É verdade, vocês não mudaram, vocês cresceram juntos. Estão constantemente a crescer juntos, a evoluir. Continuem assim. Como sabes, sou uma pessoa muito prática e lógica. E quando chega este dia, muitas perguntas me vêm à cabeça. Como por exemplo, o que é o casamento? O que é o amor? Onde é que me vim meter? Prometo que vou continuar a devorar sobremesas. Prometo que vou continuar a tirar fotos com os óculos de sol no topo da cabeça. Prometo que vou continuar a ser espontâneo, mesmo quando o momento pede algum controle. No fundo, prometo que vou continuar a fazer todas as pequenas coisas que tu não adoras propriamente. Por isso, peço-te que não percas um alfaitio quando estás com fome, nem o pouco cuidado que tens com o telemóvel e a tecnologia em geral. Ou até mesmo desarrumação que causas a cozinhar. Porque são estas pequenas coisas que me fazem perceber o quanto eu te amo, o quão bem que tu me fazes, ao ponto de ser super fácil, suportar e fazer esquecer estas pequenas diferenças. Acho que sois a pessoa certa um para o outro. E este certamente é o dia mais importante da vossa vida. É uma viagem que iniciais para toda a vida e que agora começa e só vos posso deixar as maiores bênçãos. És sem dúvida das melhores pessoas que eu conheço. Genuinamente bom, como foi dito, és aquele a quem a vizinha liga numa aflição. Atenção, à vó vizinha, está bem? És também aquele com quem a minha família pode contar, sem olhar para o relógio. És aquele que numa crise de valores faz de mim melhor pessoa. Escutas-me como ninguém. Eu sei que para mim és todo ouvidos. E três horas. Amém. As coisas mais simples tornam-se as mais importantes quando partilhadas. Cada um destes momentos faz o tempo parar, desligarem do resto do mundo e estarem apenas um para o outro. Partilham uma das memórias mais especiais em Florença, Itália, no aniversário da Filipa, na companhia da Paula e do Telmo. Depois de uma longa caminhada, onde o Renato trazia uma grande mochila, que dentro levava apenas uma pequena caixa, cantaram-vos parabéns à Filipa. E a melhor prenda e surpresa acontece quando o Renato se ajoelha e a pede em casamento. Tenho um orgulho muito grande na Filipa e na filha que eu criei, juntamente com a minha esposa. O Renato acho que é a alma gêmea da Filipa. E é devido à relação que eles têm que nós todos estamos aqui. A vida fez com que vocês se encontrassem e amassem de tal forma que tomaram a decisão de assumirem um compromisso sério. Felicidades e que este passo seja o primeiro de muitos na construção da vossa família. E se você for a vida fez com que o Renato se encontrassem e amassem de tal forma, em se cricou, nickelou-me e amassem de tal forma. e consegui entender que o casamento não é apenas a união de duas pessoas não é tentar moldar uma pessoa à nossa imagem mas sim completar o outro depois veio a pergunta o que é o amor e esta foi ainda mais fácil porque basta ver a maneira como eu olho para ti como eu te respeito como eu te suporto ou seja, como eu te amo e por fim, se me perguntarem onde me estou a meter já poderei dizer, com toda a certeza e confiança que estou a dar continuidade a uma bela história de amor de dois amigos que pouco a pouco se foram conhecendo cada vez melhor e, independentemente do que aconteça nunca vão deixar de olhar um pelo outro a tua tranquilidade contagia-me como luz o teu sorriso é enorme como fazes isso? como consegues roubar-me uma gargalhada no meio do caos? espero, a cada dia, retribuir-te tudo aquilo que trazes à minha vida a única promessa que eu te faço hoje é a promessa de que nunca te quero mudar espero partilhar a minha existência contigo pelo resto dos nossos dias então era uma vez assim começam todas as histórias então eu vou deixar de olhar para a minha vida então eu vou deixar de olhar para a minha vida então eu vou deixar de olhar para a minha vida então eu vou deixar de olhar para a minha vida então eu vou deixar de olhar para a minha vida então eu vou deixar de olhar para a minha vida então eu vou deixar de olhar para a minha vida